Olá, chicas! 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 Que este ou outras opções dependem de como vocês quiserem fazer. Agora, eu vou explicar qual é a clave de este colar. Isso, 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 isso. Preste, por favor, atenção antes de começar a fazer. Quero explicar qual é a clave para fazer este colar. Acá está o nosso cuelho. Grande parte do colar deve ter cuentas ou pequenas ou se não, de medianas a pequenas. Se querem colocarle peças grandes, que são para esta parte que cuelga, devem fazer quase no final, como este ou como este. Eu quis fazer estas duas opções para que vieram quão grandes podem ser as peças aqui abaixo ou pequenas ou medianas, como este outro caso. Mas o importante é que deixemos toda esta zona para que o colar dê uma ou duas voltas cómodamente. E então as peças que vão daqui para cá, têm que ser ou medianas ou pequenas ou pequenas e as grandes aqui ao final. É muito simples, muito fácil. Eu penso que vocês vão super entender e que vai bem, que o vendam muito, por favor. Em este colar, chicas, eu cortei um metro e meio de hilo nylon de 0.30 de espesor, de grosor. E deixei como quase 30 centímetros a cada lado livres para poder fazer os finales. Já sabem que o final de qualquer colar é sempre essa eleição. Mas eu sugiro que aqui, nesta parte, colocamos todas essas peças de menor a maior. As guardamos para o final. Que dá peso, que dá estabilidade e que dá elegancia, sobre todo. Assim que, fíjense o que eu vou fazer, que de repente me sirva de ideia, não? Vou colocar ali uma dessas peças que eu chamo arandela, que têm cristais, um pouco para cerrar isso. Vou colocar ali uma perlita, outra arandela. Vou colocar ali também esta outra pedra, que é como um urano, mas muito bonito, né? É um pouco mais grande e é outro tono de verde. Aqui, neste ponto, eu vou colocar ali um capuchão para dar um detalhe mais importante. Me vou acercando a a zona onde tenho que dar maior destaque. Bem, tenho esta outra peça, que também é outro tono de verde, mas que é triangular. Agora sim, me atrevo a colocar aqui uma peça que eu acho que é já a penúltima. Isto vai ir assim. Ven? Que vou aumentando desde o mais fino até o mais grosso que tenho. E vou tentar que me queden bem sujetas estas hojitas, que costaram 3 por 60 centimos. Assim que, miren, aqui, eu, sem colocar nenhum tipo de broche, simplesmente vou limitar-me a fazer 4 ou 5 nudos grosso. Asegurando-me de que quede bem amarrada a forma directa. Agora, isto que me sobrado aqui, chicas, não se fijen em minhas uñas porque estava fazendo uma maceta hoje. Este troço que me sobrado de nylon, vou passar novamente por essa arandela, por a perla, e o saco, está ali. Aqui... Hacemos que se quede firme. Aqui, neste ponto, em cualquiera, em realidade, em cualquiera de as peças por as que o hilo ha regresado, vou volver a fazer 4 nudos. Que quede esta parte, assim como uma espécie de tope. Isso, acho que fiz mais de 4 nudos, mas se nota... A quedado grosso o nudo. Este é o último. Miren, vou cortar aí... O que me sobra... E agarro, então, o outro extremo, para não ter accidente, e vou recorrendo. O ponemos assim, para que não tenhamos opção de equivocá-los. E vou copiar este mesmo diseño. Que não se mova. E agora... Sujetan... Todo o esforço... Hacia atrás... deixando só a folha... E, miren... Van movendo... o nudo. Van movendo o nudo. É o nudo que vocês devem levar até o fundo. E aí... Vem? Quedou firme. É o nudo que, sem terminar de apretar... Vamos empujando... até que chegue ao... a parte final... ao elemento onde se vai sujetar. Aqui, então, chicas... Este dedo é o que faz de soporte. Eu vou voltar a passar por esse orificio de la hoja. Vou recontra-asegurar por o dedo. Como podem ver... É que se los vou mostrar... Se consigo... Aí... Si se aprecia, eh? Ése é o nudo... Que eu vou... Dirigindo... Hacia onde eu quero. Aí... Bueno... Vamos a passar o extremo do hilo... Por... Arandela... E a perla... O mesmo que hicimos en el... En el outro lado... En el outro extremo... Aí... Aqui está... Usamos o dedo... Para... Tratar de... De que ese sea el... El nudo... Aqui... E apretamos... Nuevamente usamos o dedo... E aí... Por esse lugarcito... Donde tenemos... El final de nuestra uña... Cabe perfectamente el hilo... E isso... Nos ajuda... A que sea un nudo... Eu... Lo vou fazer 4 ou 5 meses... Certo... Pero eu sei que a vocês também... Creo que já este é o quinto nudo... Lo... Lo siento que já está bastante firme... Aí... Aí vai... Quito o dedo... E asseguro... Bueno... Chicas... Oh... No me lo puedo creer... Ha quedado... Muy bonito... Verde... Y perla... Conforme... El hilo... Nylon se adapte... Aí ven... Lo... Lo vamos a tener colgado... En algún lugar... Aproximadamente... Dos días... Así de forma vertical... Para que... El hilo nylon... Tome la forma... El hilo nylon... Recuerden que... Es como... Un hilo memoria... También... No... Ay... Me gusta mucho... Chicas... Voy a cortar 2 metros... De este... Hilo nylon... De 0,30... Y... Voy a deshacer... Estos... Dos collares blancos... Utilizando... Las cuentas... Más pequeñas... En la parte que va... Rodeando el cuello... Y las grandes... Al final... Intercalando... Con este... Otro collar... Que voy a... Ahora mismo... Deshacer todo... Para comenzar a trabajar... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... De este... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aqui mesmo vamos começar a fazer quatro nudos. E colocamos aqui, como eu explico, todo o colar. E colocamos aqui todo o colar. E nesse ponto vou dar estas gotas, este pegamento de contacto. Justo aí. Aqui temos os dois extremos, um é muito diferente do outro. Agora eu explico desde oito. O importante é que aqui cerremos este colar sem deixar nenhum espaço entre conta e conta. Tem que estar totalmente prensado. Então vamos sobre esta pieza, la vamos separar, deixar suelta, e vamos regresar aqui por menos dois. Esta arandela, regresamos con o mesmo hilo nylon hacia atrás. Aí está. Agora esta perla. E tras a perla, vou controlando que isto deslize perfectamente. este final é o que tem que servirme de ajuda para que eu consiga que não queden espacios libres, senão que todo este completamente justo, que não se muevan as peças entre si. Quando tivéssemos conseguido isto, aí havia todavía um espaço, ou seja que tenho que seguir recorriendo. O ven? Não pode quedar isso aí. Não pode quedar. Quando ajustemos este todo prensado. Aí vou começar a amarrar, chicas, meu colar. Agora sim. Esse é o primeiro nudo. E lembrem que aqui podemos dar vários nudos. Nudos, muitos nudos. Bem, agora sim. O segundo nudo. Bem, agora sim. Eu posso cortar. A natureza, a flores, uma filha, meu coração, é foda, é foda, é foda. Sem olhar, sem sorriso, todos esses cargos, o bom humor, é foda, é foda, é foda. E tipoticos musicáros, o bom humor, yeah, foda, é foda. Música E eu tento de chasser meus olhos